Vai dar início ao jogo, a pita, Rodrigo Batista Raposo. A bola está rolando, é a Série B, ABC e Oeste pra você curtir no Premier. Mas o encaro, o zagueiro, foi pra cima, o capitão do Oeste, fez o toca-batida, Rafael! O ABC trabalhando, é o Tinho pelo lado esquerdo, tocou no meio, a chegada é boa, Matheus bateu pro gol! Era o Berguinho que chegava no lance. Grande chegada da equipe do ABC, Tiago. É isso aí, então, o Ernesto Garcia é presidente desde 97 e em 15 anos o Oeste conseguiu sete acessos. Erivelton bateu pro gol! Ela ganha altura! O ABC na roubada de bola, tentando surpreender o Felipe Alves. Erivelton gosta de chutar de longe, veja só mais uma vez. Como Erivelton teve o espaço, perna direita, a bola subiu um pouco, tanto tem mais um minuto de jogo. O ABC fez sim, no meio tem o Erivelton, tá sozinho o Erivelton. Tem espaço pra trabalhar, abriu com o Ares, a chegada é boa, o Ares, o cruzamento na área, o gol! Gol! Do ABC, é o Tinho! O cruzamento que veio da direita, ele retornando a equipe depois de lesão. E retorna com sorte o Eltinho pra abrir o placar do estádio Frasqueirão. Aí a jogada trabalhada pelo Ares. O cruzamento, o Eltinho é baixinho, mergulhou de peito. Mandando pro fundo do gol, pra abrir o placar. Olha só por trás do gol, como ele mergulhou. Mergulhou pra mandar pro gol e abrir o placar, agora o ABC, 1, OEX, 0. Chegando agora aos 46 minutos, faz 1 a 0, ABC, quando apita Rodrigo Batista Raposo. É fim de papo no Frasqueirão. Recebeu, tem campo aberto, o Jardel bateu pro gol, defendeu o Felipe Alves! Grande chegada do Jardel, olha só por trás do gol. Como ele bateu firme, o Felipe aparecendo bem, substituindo o Rodolfo. Tem a marcação do Wilson Matias, ainda ele, Matheus. Tentou a finta, tocou, Berguinho fez o giro. Ainda Berguinho faz o levantamento, buscando o Dalberto, o Willian cortou, Anderson Pedra desvia. Tá vivo no lance a equipe do ABC. Veio o Berguinho na esquerda, fez o cruzamento, Matheus! Gol do ABC! Matheus, camisa 19! Amplia o placar no Frasqueirão aí o Matheus!